E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre a nova versão do Magisk, o Magisk 26.2. Um dos destaques dessa nova versão é o suporte para estar criando uma imagem de boot com a solução de root a partir de um arquivo zip de uma ROM. Antigamente o aplicativo do Magisk só trazia suporte para dois tipos de arquivo, quando você marcava a opção de instalar lá no app, que seriam os arquivos TAR, arquivos para serem utilizados em dispositivos da Samsung por conta do flash fácil por meio do Odin ou ferramentas equivalentes. E arquivos de imagem, aqueles arquivos com final .mg, creio eu que a maioria de vocês já devem ter feito root no dispositivo Android pegando a imagem de boot e passando essa imagem no Magisk, o Magisk vai lá, cria uma nova imagem com a solução de root, você flash e tal para poder utilizar a solução de root. E agora, nessa nova versão, você tem uma opção a mais, você também pode estar escolhendo arquivos zips de ROM. Ao tocar no botão de instalar e corrigir um arquivo lá no aplicativo do Magisk, é possível selecionar o arquivo zip de uma ROM. Ao selecionar o arquivo e seguir com a instalação, será gerada uma imagem de boot pronta para ser flashada no dispositivo ou uma imagem de boot com a solução de root instalada e pronta para ser utilizada. Essa imagem pode ser flashada, pode ser instalada pelo Fastboot na maioria dos aparelhos, caso utilize um recovery customizado, dependendo do recovery, pode ser possível flashar o arquivo de imagem diretamente lá pelos menus do recovery. Mas fique esperto na hora de passar a imagem de boot, existem alguns dispositivos Android que não possuem uma partição recovery dedicada e por conta disso, o recovery fica dentro da imagem de boot e nesses dispositivos, caso você utilize um recovery customizado, é bem provável que na hora que você for passar, que você for flashar a imagem de boot com o Magisk, você vai perder o recovery customizado, aí vai ter que instalar depois de novo, mas daí é algo que acontece só em aparelhos onde você não tem a partição de recovery, dispositivos que possuem a partição de recovery dedicada, isso aqui não deve ser nenhum problema. Ao meu ver, foi uma adição interessante, facilita as coisas para usar o final, usar o que é fazer root, é só pegar o arquivo zip da ROM que está presente no dispositivo, passar esse arquivo no aplicativo do Magisk, o Magisk vai gerar um arquivo, você flecha e já era, bem simples. Alguns podem até se perguntar, mas pra que isso? Não é só abrir o arquivo zip, pegar o arquivo de boot e passar no Magisk? Já era? Olha, essa opção segue sendo totalmente válida, caso a imagem estiver dentro do arquivo, só muda que agora ficou mais fácil, você não precisa sequer abrir o arquivo. Porém, muita calma, em dispositivos AB é comum termos arquivos diferentes, em vez de você ter a imagem de boot de fácil acesso, dependendo, pode ter um monte de arquivo diferente, como aquele payload .bin e outros arquivos, e conseguir a imagem de boot nesses casos pode ser meio complicado, coisa que não é nenhum problema com o Magisk, só mandar o arquivo zip para o aplicativo do Magisk e deixar ele fazer o trabalho. E eu testei com duas ROMs, uma custom ROM, arquivo zip comum, nenhum problema, depois testei com a stock ROM do meu aparelho, arquivo zip, contendo aquele payload .bin e outros arquivos, e mais uma vez, não tive nenhum problema na criação de imagem lá no aplicativo do Magisk. Também tivemos outras alterações nessa nova versão, como novos parâmetros do binário SU, para fazer algumas operações relacionadas a grupos e namespace, e mais diversas outras melhorias e correções de bugs que já são esperadas de uma nova versão, de uma atualização da solução de root. O destaque, ao meu ver mesmo, foi a função de criar uma imagem de boot a partir do arquivo zip de uma ROM, pode facilitar para alguns usuários, o que é interessante. E pessoal, esse foi o vídeo, coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, também coloquem nos comentários o que vocês acharam das novas do Magisk, se você atualizou, coloquem nos comentários, eu fico em lista para estar comentando, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos, aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então se inscreve para você não perder, e é isso, bye bye!